bom dia galera chique show aqui é o matuto da cidade fazer uma atualização dos filhotes de canário esses dois são os filhotes essa canela e esse aqui essa é a mãe esse não é o pai né o pai é outro troquei de canário a canária já botou um ovo vou separar eles hoje tirar isso daqui a canária da terra o filhotinho saiu do ninho fica tratando alguns dias aí separado aí né porque quando o filhote sai do ninho ela fica muito agressiva bate muito no macho então fica separado e ele fica doido que ele já sabe que tá na hora de procriar de novo e aqueles dois canários é filho desse aqui ó esse aqui ele tava muito feio daí eu arranquei o rabo dele solteiro viveiro aqui tem mais um casal chocaram três filhotes nasceram três mas ela não tratou dos outros os dois não tratou só desse aí agora tá com as pernas muito abertas e se deixar eles aqui é perigoso eles derrubarem o ovo do ninho então provavelmente já estão comendo sozinha eu não vi ainda mas já estão comendo sozinha e daí eu vou separar eles hoje e esta canária eu queria cruzar com esse canário aqui ó é bem parecido com ela mas esse canário tem um problema ele gala a canária e não nasce o filhote teria que fazer um tratamento nele possivelmente eu vou fazer o ano passado já aconteceu isso ele galou a canária e não nasceu o filhote esse ano coloquei com aquela canária ali né que é muito parecida com ele e não nasceu filhote nenhum e agora eu vou ter uma chocada com esse aqui e é bem avermelhado também depois vou tentar ter uma chocada com aquele lá é isso aí galera show de bola que a canária é muito bom e aí e aí e aí Obrigado.